Fala meus queridos, fala meus da ANC Quadros, de 59,99 por 49,99, grande variedade de estambas para você aproveitar e conferir agora mesmo imagens, uma é mais linda que a outra, tem também para você a lixeira, a lamela, que trata, nove litros, clique, para você de 19,99 por 14,99 também, ó, tem com bolinhas brancas na cor vermelha, tem também na cor vinho, prata, para você escolher, hein, aqui você vai encontrar também, olha, sexto telado da MB Plástico, saindo para você aqui em nossa loja, 60 litros, várias cores, 24,99, tem o sexto Eco Black, 62 litros da Plasútil, resistente, ó, você não pode perder, confira, de 89,99 pela metade do preço praticamente, só 44,99 pra você conferir, tô falando, na liquidação do aniversário Loja G, tem produtos com até 50% de desconto, pra você aproveitar, é só vir aqui pra Loja G, da Tibiriçóis 600, centrão da cidade de Ribeirão Preto, tem caixa organizadora, 56 litros, Unijet, de 59,99 por 39,99, vai encontrar também Manta, ou melhor, Banqueta, né, Preta, Santana, de 24,99 por 18,99, eu falei Manta, porque a Manta tá aqui do ladinho, ó, a Manta tá do ladinho, sensacional, né, diz que o tempo vai dar uma mudada nesse final de semana, diz que vai dar uma esfriada, então, você não pode perder, olha o precinho da Manta, 24,99, pra você aproveitar, corra pra cá e confira, olha, então não perca tempo, vem pra cá e aproveite você também, viu, ó, tem pra você também, aqui o Edredão Casal Marcelino Teixe, ó, saindo pra você aqui em nossa loja, você não pode perder, de 49,99 por 39,99, bonitão, ó, você não pode ficar de fora dessa, vem pra cá você conferir agora mesmo, sexto telado, branco, Santana, 30 litros, tem também na Corsinhos ali, ó, de 29,99 por apenas 19,99, tem mais, deixa eu mostrar pra você aqui, vem pra cá, aqui na frente da loja, ó, vira na frente caixa, você não pode perder aqui, ó, tem pra você Puff Quadrado, tamanho 34,24, da Santa Rita, de 34,99 por 29,99, olha a mesa, tá na promoção também a mesa ali pra você conferir, 70 por 70 da Liberty, só 89,99, tem também, olha aqui, a poltrona adulto, saindo por você aqui em nossa loja, também da Liberty, 49,99, e a caixa 20 litros, organizadora da MB Plático, 29,99 pra você aproveitar, custava 34, agora tá saindo por 29,99, as melhores promoções, olha o solzão, brilhando na cidade de Iberon Preto, tem também pra você a taba de passar roupas em madeira da Forte Fatos, 49,99, taba de passar roupas da Max, mora utilidades, com tampo em madeira, estrutura metálica, 149,99, ou 12 linhas de 12,50, tem mais, hein? Copos, jogo de copos Amazon, Nadir Figueiredo, de 13,99, tem a lixeira, pedal, 7 litros, aqui pra 16,99, olha o cestão de lixo, 60 litros da MB Plático, de 44,99 por 34,99, e a caixa organizadora também da MB Plático, essa com tampa, trave rodinhas, saindo pra você de 69,99 por 39,99, e uma giratória inox da última utilidade, de 89,99 por 79,99, aqui na porta da loja, olha aqui, ó, o nosso jornalzão de ofertas, pra você aproveitar com muito mais ofertas, pra você conferir, então não perde tempo, ó, estamos aqui na Tiberiçá, esquina, com a América Brasileira, esse, bem na esquina, aguardando você, então vem pra cá e confira você também, dentro da loja, muito mais novidades, muito mais promoções, preços baixos, é aqui, nas lojas de A Gigante de Ribeirão, a gigante do celular, aguardando você, lembrando, que hoje, loja aberta, até as seis e meia da tarde, você é o nosso convidado todo especial, na liquidação de aniversário, loja G, vem pra cá você também.